Cheguei, gente! Eu sou a Bruna do canal Bruna TV e eu vim aqui invadir o canal da Tami pra desafiar ela a fazer uma hidratação caseira que eu uso há tempos no meu cabelo. E o que que tem nessa hidratação caseira que não tem aqui no YouTube e que eu achei super bacana desafiar ela a fazer? Chá verde! Sim, chá verde! O que que a gente vai fazer com o chá verde? Primeiro de tudo, vamos fazer um chá super concentrado com vários saquinhos do chá verde e esperar amornar. Lava como de costume o cabelo, hidrata e no último enxágue do cabelo você usa o chá verde, beleza? Ou também a gente pode pegar o conteúdo dos saquinhos e misturar na sua máscara capilar na hora de fazer hidratação ou nutrição ou reconstrução. Pra quem não me conhece, o link do meu canal vai estar aqui na descrição do vídeo e lá também vocês podem conferir o desafio que a Tami fez pra mim. Qual foi essa hidratação que ela fez pra mim, beleza? Também, se vocês não quiserem clicar aqui no link da descrição, é só vocês pesquisarem por BrunaTV aqui no YouTube que vocês também já me encontram. Então depois de assistir o vídeo da Tami, vamos lá ver o vídeo que ela me desafiou. Beijo e até mais! Gente, alguém pode me explicar que coisa mais fofa é essa que invadiu no meu canal? Bru, desafio aceito e vamos fazer essa receitinha aí da Bru, porque receita caseira é comigo mesma. Então aqui eu vou colocar pra ferver a quantidade de água que eu acho que dá pro meu cabelo, tá? Então vocês colocam a quantidade de água que dê pro cabelo de vocês. Então vou ligar o fogo. Bom, então aqui já acabei de abrir o meu saquinho de chá verde, ó. É o chá verde mesmo. E aqui a água que a gente colocou pra ferver, eu vou colocar bem concentrado o chá verde. Então a gente precisa lembrar que tem que ser bem concentrado. Então eu coloquei bastante chá verde e eu já vou deixar ferver já com chá aqui, tá? O chá normalmente a gente deixa a água ferver e depois coloca o chá, né? Eu já vou colocar os dois aqui e deixar os dois fervendo junto, que isso deixa muito mais forte, muito mais concentrado, tá? Então agora é só esperar ferver. Então, olha só, gente, começou a ferver, tá vendo? Então é este o ponto. Quando tudo começou a ferver, começou a ferver, a gente desliga. Vou deixar esfriar um pouquinho, peneirar, tá? Porque quando a gente for jogar no cabelo, não pode ter esses negocinhos. Então a gente vai peneirar e jogar apenas o líquido do chá. Então, ó, aqui tá um copinho e aqui a peneira. E eu vou peneirar esse chá, porque eu vou usar apenas o líquido. E aqui está o líquido que vai pro nosso cabelo na hora do enxágue, tá? Lembrando de não passar quente, gente. Então vocês vão queimar a cabeça de vocês, tá bom? Então peneira, deixa esfriar e no enxágue vocês passam ele já frio. Bom, então eu já mostrei pra vocês aí rapidinho como faz o chá. Gente, super simples. É só ferver a água junto com o chá verde, deixar bem concentrado, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou lavar o meu cabelo com shampoo, vou hidratar com algum creme que eu tiver aqui, só o creme, tá? E na hora de enxáguar esse creme, vou enxáguar com água normal. E o último enxágue, vou jogar o chá verde no meu cabelo. E vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Então eu passei aqui um creme de hidratação, vou deixar agindo por uns 20 minutinhos. E aí o chá verde vem lá no enxágue, tá bom? Então até daqui 20 minutinhos. Bom, então como vocês puderam ver, enxaguei o cabelo, tá? Então enxaguei bastante, depois só joguei o chá verde. E muito prático. Dá pra fazer uma vez por semana, vai ficar mar o seu cabelo. Diz que dá muito brilho. Eu tô botando seco e dá bastante brilho mesmo. Então por isso eu vou deixar secar, finalizar o cabelo. Dá um tapa aqui nessa cara. E volto pra mostrar pra vocês como ele fica seco, porque assim dá pra ver melhor, tá? Voltei! Gente, não reparem que o rosa ficou mais desbotado. É normal e não é por causa do chá, tá bom? É porque como eu tava com uma tinta fantasia pintada recentemente, e eu lavei duas vezes e ele acabou dando uma desbotada, o que é normal. Tinta fantasia infelizmente desbota muito rápido. Então ele acabou ficando um rosinha bebê, porque eu lavei duas vezes e já desbotou nessas duas vezes, tá bom? Antes de falar o que eu achei, eu quero que vocês corram lá no Instagram, se você ainda não me segue. E me siga no Instagram, porque lá vai ter muitas outras fotos. Esse cabelo é super brilhante. Posso tudo em primeira mão por lá. Agora sim eu posso falar. Gente, amei essa receita. Sério. Nunca tinha feito nada com chá antes e eu achei muito interessante. Vou até pesquisar mais sobre outros chás, o que os outros chás podem trazer pro meu cabelo. E eu amei demais, Bru. Você arrasou na receita. Eu acho que deu uma explosão de brilho sensacional. Olha isso, quando mexe assim, ó. Pessoalmente dá pra ver muito o brilho que deu. Deixou meu cabelo bem, bem brilhante. Eu amei muito. Não, não fica com o cheiro do chá, gente. Não fica com o cheiro de nada. Fica com o cheiro, sei lá, do seu shampoo, do seu creme, enfim. Mas o chá não fica o cheiro. Então, quem tem problema com o cheiro, não se preocupe. Super simples de fazer. Dá pra fazer uma vez por semana, gente. É muito rápido. É só enxaguar ali com o chá e já era. Então, mais do que aprovado. Lembrando que lá no canal da Bru também tem a receitinha que eu desafiei a Bru. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa colaboração junto com a Bruna TV. Se quiserem mais colaborações, comentem aqui embaixo. Quem vocês querem que eu chame aqui pro canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais. É tudo, eu tenho um slot.